Eu não sou arrogante, o arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Eu decidi te matar por apenas um motivo, ter apontado essa espada pro meu orgulho Vou fazer você se arrepender de ter feito isso Membro da família Kutiki, as regras sempre foram algo a cumprir Mas acerta o momento eu não a seguir, foi alguém que eu amava e eu a perdi Tuas promessas, a RU quer salvar, conseguir as regras Sem nem as questionar Entre todos lados escolho o que parecia mais certo O lado que segue a lei, tudo que é concreto Não preciso de um conceitável, se trato como sentimento Escolho e guarda tudo aqui dentro, qualquer nesse momento Diz que você será executada, até cá, então é lento Consegue acompanhar o golpe da minha espada Minha pressão espiritual Coloca seu joelho no chão Meu nível de poder não é normal Capitão da sexta divisão Se é uma invasão do Zioca De mim ninguém vai passar Minha sampa com dor dispersar Sem bons a curar Minha espada não foi feita pra cortar lixo como você Aí eu sou o meu orgulho Por isso vai morrer Como pétalas de rosa Que seu corpo perfura Essa impulsatura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você por pensar que está no mesmo nível que eu Eu não vou morrer nem vai ser bem Eu na minha frente já vou focar Capitão da sexta divisão Então senta a minha bancada As regras eu decidi cumprir Minha cunha curte aqui Medio do céu é a sexta não serentei O sobrenome que carrega o meu deixe nascer primeiro Você não é nada comparado a mim eu sei Então por que estou ouvindo as palavras arrogantes de um forasteiro? Você vai se orgulhar se seu corpo sai inteiro Por que você insiste tanto nisso eu não entendo É possível que não perceba o abismo entre nós Mesmo com meio anos de treino Sua força não significa nada Sinta a justiça através da minha espada Nossa que índigo sua vida acaba E depois disso vou executá-la Outra ideia nunca já mais Forma promessa feita aos meus pais Se quase cai você ainda não cai Índigo Você profana o meu orgulho A vulcança pode ser a ruína de um vencedor Então me diga garoto Por que minha garganta não cortou? Quando você tem minha chance Melhor quanto o milagre não contar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Você consegue curar, irá te encontrar Essa é sua última chance Meu espada seu corpo perfura Impossível cresça a revanche Se seu corpo não responder Me diga o que cê pode fazer Se me ganha eu te responderei Chuguei rápido tem quem? Com esse nosso golpe final O perdedor é que irá ao chão Meu nível de poder não é normal Mas esconde minha emoção A minha irmã devo salvar A promessa realizar Do lado certo irei ficar Pra que eu possa lutar Mesmo com isso tudo Verá meu orgulho se manter Os esquemas do passado Não vou obedecer Como a verdade rosa Que seu corpo pergura Esse impulso apura Eu não sou arrogante Você não percebeu O arrogante é você por pensar Que está no mesmo nível que eu Não vou ver e nem percebeu Na minha frente seu corpo cai Capitão da sexta divisão Então sinta minha bancada A séria se eu decidi cumprir E eu pego e eu curte aqui Yeah! Oh! Yeah! Oh! Bleach! Bleach! Não é fato de este gol Meu sonho vai buscar Vamos além do que se pode alcançar Sembom-za-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca